Bem, Sr. Secretário Flávio, sendo um dos primeiros oradores desta primeira edição da Unidade Política de Lisboa, qual é que é a importância deste tipo de formações para a formação da cultura política nos mais jovens? Bom, é decisivo, e eu explico rapidamente porquê, porque nós estamos a atravessar o momento em que a política está desvalorizada, de facto, não só a política desvalorizada, como as próprias pessoas que decidem ter uma intervenção política são também mal vistos pela sociedade. Portanto, acho que é preciso inverter essa situação para já, porque intervenção política representa um apelo da cidadania. Basicamente, estou a falar de um bocado, a minha intervenção política foi reduzida durante algum tempo, mas acho que a partir de certa altura é preciso tomar uma posição. e é preciso dizer, sobretudo, que não são todos iguais. Ou seja, esta ideia de que os políticos são todos iguais também é uma ideia que é preciso combater, e combater com alguma, se quisermos, com alguma decisão, sobretudo porque os políticos não são todos iguais. E é por isso que é importante que os jovens adquiram consciência política desde no cedo, e adquiram também os instrumentos que lhes permitam participar na vida política. Os instrumentos são conhecimentos, participação em debates, consciencialização, leitura, tudo isso. Mas acha que esse desinteresse dos jovens é, por isso, é da sua inteira responsabilidade, se não eles não se interessam, são os partidos que têm planos comunicacionais e não chegam aos jovens, ou, como estava a dizer, é a descrença dos jovens na política? Também há a descrença dos jovens na política, acho que devemos encarar as coisas com alguma frontalidade. E há, de facto, alguma descrença dos jovens no sistema político, nas formas de representação política, até no tipo de debate político que nós temos hoje em Portugal. E, portanto, é importante que os jovens, desde o princípio e desde, digamos, desde o início, possam ter formas de intervenção. Não. E não só isso. E, de facto, saibam intervir na vida política. Portanto, eu não diria que é um problema comunicacional, não diria que é um problema dos partidos. Acho que é um problema, de facto, de descrença na vida política. E, por isso, é que eu acho que é necessário inverter essa posição e a necessidade ou a urgência de intervenção na vida política, é preciso dizer também, não diz respeito só aos jovens, diz respeito a todos os portugueses. E não acho que uma das soluções para isso seria a introdução de uma disciplina, por exemplo, de introdução à política, tanto no ensino básico como no ensino secundário? Pode ajudar. Acho que pode ajudar. Acho que é decisivo também. Pode ser decisivo. Agora, acho que a parte da formação política básica, ou seja, a parte da formação naquilo que é básico na política, é importante que os jovens adquiram outros tipos de instrumentos que têm a ver com a história, têm a ver com a filosofia, têm a ver com a capacidade de reflexão. E, portanto, a política não diz respeito apenas aos políticos, como a ciência não é exclusiva dos cientistas, ou a literatura não é exclusiva dos escritores, ou a música dos músicos. Quer dizer, as formas de participação implicam um conhecimento mais ou menos alargado e mais ou menos de conjunto de todo esse sistema de conhecimentos e de instrumentos. Isso é que eu acho que, para intervir na política, não é apenas necessário saber como funciona o sistema político. É necessário ter ideias antes. Portanto, acha que seria mais importante um reforço em algumas disciplinas como a história? Sobretudo a história social? Acho que é importante. Acho que é importante o reforço da história, o reforço da filosofia. Acho que é importante também, obviamente, a contribuição dessa disciplina provável de introdução à política, mas, como eu disse, aquilo que eu acho mais importante é, de facto, o conhecimento da história, o conhecimento da filosofia e o contacto muito estreito com a realidade. A leitura de jornais, por exemplo. Os jovens leem hoje cada vez menos jornais. Provavelmente, dir-me-á que há uma passagem para a internet e, portanto, que a leitura de jornais passa para a internet. Eu admito, mas acho que é que o reforço do contacto com a cultura, com o debate político e, portanto, com a história e com a filosofia, são fundamentais. E acho que deviam ser alargados, digamos, a todos os cursos e não só, digamos, ligados aos cursos de letras. Quer dizer, acho que isso devia ser alargado a todos. O que é que acha que falha quando nós temos constantemente entrevistas feitas aos mais jovens pelas ordens de comunicação social em que eles não sabem responder quem é o primeiro-ministro ou qual é o partido que está no governo? Tem a ver com isso. Tem a ver exatamente com os interesses dos jovens pela política. Portanto, quando nós estamos a dizer que isso pode ser um problema comunicacional, estamos a desviar as atenções e estamos a dizer que o problema é, ou que a solução passa por mais investimentos em comunicação em marketing e imagens dos políticos. Acho que não. Acho que tem a ver com o incentivo e o apelo aos jovens para que se interessem pela sua própria vida e pela vida do seu país, nomeadamente, pela vida contemporânea, que se interessem pelos grandes debates que hoje estão a decorrer em todo lado e que também passam necessariamente pela política. Mas não passa tudo pela política. Há muitas formas de chegar à política e não são todas, ou melhor, nem todas são através dos canais mais tradicionais. Ou seja, a militação num partido, a colaboração nas máquinas partidárias. Isso é fundamental para que haja cada vez mais pessoas a participar na vida, digamos, democrática, se quiser. Agora, há muitas formas de chegar à política e nem todas são, portanto, diretas. Nem todas são muito óbvias. Há pessoas que chegam à política porque, precisamente, querem transportar para a política debates de cultura, de filosofia, ver de que maneira é que as suas ideias podem ter aplicação ou não na vida política mais imediata. Portanto, acho que aí as coisas podem ser mais complexas, mas acho que os partidos têm o dever de chamar também essas pessoas. Então, e qual é o papel das juventudes partidárias? O papel das juventudes partidárias é, justamente, canalizar esse interesse, esse interesse existido, ou seja, o interesse dos jovens pela política, canalizar também as possibilidades do debate. Portugal é um país onde se debate pouco. As pessoas vivem muito mais rodeadas de preconceitos do que de abertura ao debate. E, portanto, quando nós quebramos um preconceito, estamos a valorizar o debate político. O debate político, muitas vezes, é feito de lugares comuns, de banalidades, de ideias feitas. Eu acho que isso precisa de muito trabalho. E, portanto, quando eu falo do papel das juventudes partidárias, em vez de as juventudes partidárias tenderem a estreitar o caminho, devem, justamente, alargar o caminho. Essa é a forma das juventudes partidárias irem buscar pessoas com mais valor, que tragam o valor acrescentado para o debate político e para a vida política. Portanto, é um trabalho lembro. E as universidades dos partidos, esta é a Universidade de Verão, ou esta universidade também, são importantes e cumprem o papel. Eu estive na Universidade de Verão também. E achei que era um instrumento fundamental, justamente, para trazer mais jovens para o debate político. Onde as ideias, as propostas, os temas da recolecção são debatidos sempre com todos. Então, falou há pouco que os jovens na lei de jornais não se interesse, falando-se pelas notícias. Criar hábitos de leitura seria importante? Criar hábitos de leitura é o fundamental no país. E como podemos fazer isso? Podemos fazer isso a partir de uma renovação e de uma alteração, se quisermos, no próprio sistema educativo. Eu costumo dizer que, no caso da cultura, isso é decisivo. Porque o que é decisivo na cultura, hoje, é a criação de públicos. Ou seja, se nós não tivermos públicos, e públicos atuantes, críticos, informados, nós, dentro de dez anos, temos uma dificuldade enorme em falar de atividades culturais. Porque, justamente, os públicos vão se estreitando, vão diminuindo. E vão se tornando cada vez mais massificados e desinteressados daquilo que é novidade, daquilo que é mais complexo, daquilo que é mais profundo. Portanto, o trabalho é feito na educação. É muito feito na educação. Nós não podemos ter um sistema educativo que despreze a educação artística, a educação para a cultura, até a educação para a sensibilidade e para o afecto, para a comunicação. E é preciso fomentar isso desde o princípio. Por isso, este trajeto não é um trajeto a dois anos, três anos, quatro anos. É um trajeto a dez anos ou mais. O que nós temos que fazer na política da cultura, por exemplo, é fazer com que, neste período de dez anos, por exemplo, nós possamos conquistar cada vez mais pessoas para a cultura, para a leitura, para o contacto com as ideias e com os grandes problemas que hoje são centrais na nossa vida. No caso da leitura, repare, a leitura é o centro gravitacional da nossa cultura. O livro é a base, é o centro, de facto, de toda a nossa tradição cultural. E desvalorizar a leitura corresponde um pouco a desvalorizar a raiz. A leitura é de onde tudo vai. Falou aqui em cultura tradicional. Acha que há uma ruptura com os costumes da nossa tradição e até com a nossa história por parte dos jovens? Não. O que há é uma desvalorização que não é feita pelos jovens, mas já por uma década, não é? Em que nós, naturalmente, ou melhor, de uma forma natural, sem darmos por isso, estamos a esquecer o que são algumas tradições culturais portuguesas. O que é normal. Isso acontece em todos os países e em todas as sociedades. A questão é que Portugal fez, numa década, reformas que outros países fizeram em 20, 30, 40 anos. E, digamos que as coisas correram com demasiada velocidade entre nós. Mas penso que há, de qualquer modo, há formas e há maneiras de recuperar essa cultura tradicional. Quero através da música, da literatura, do cinema, não é? Há sempre formas de recuperar essa cultura tradicional. Penso que, a certa altura, nós somos levados a procurar as raízes. E isso leva-nos, necessariamente, de novo à descoberta da cultura tradicional portuguesa, como diz. Porque, quando nós falamos da cultura tradicional portuguesa, não devemos falar só daquilo que é mais visível. Ou seja, o artesanato, a música, as tradições orais, até a arquitetura popular. Vamos falar de um conjunto de valores que têm a ver com a paisagem, por exemplo. Por que é que a paisagem em Portugal é desta ou desta ou desta forma? Por que é que se cultiva isto? Por que é que a nossa paisagem é constituída por estas árvores e não por aquelas? Estas coisas são importantes. Nós evoluímos, muito rapidamente, uma sociedade, enfim, com meio século, que durante meio século esteve como nada, um certo ruralismo e até projecionismo, para uma sociedade urbana. Uma sociedade urbana que é mais feita de migração para os centros urbanos, de constituição de uma cultura urbana propriamente dita. Isso criou-nos problemas. São problemas com que nós nos enfrentamos hoje, todos os dias. Hoje, muitos jovens desconhecem aquilo que acontecia em Portugal há 20 anos. Há 10 anos. Formas de vida, formas de consumo, formas musicais até. Portanto, penso que também temos que fazer algum trabalho. Portanto, é uma perspectiva positiva quanto ao futuro. Sim, tem uma perspectiva muito positiva. Acho que, precisamente pelo facto de estarmos a atravessar uma crise financeira, uma crise económica, vamos tentar descobrir outros valores, vamos tentar descobrir outras formas de obter conforto para a nossa vida, e que não passam só pela satisfação de valores económicos e financeiros, e que passam muito mais pela cultura. Acho que os próximos anos, acho que a próxima década será necessariamente uma década de cultura. Porque será uma forma de nós também nos aproximarmos daquilo que é o primeiro ponto, a primeira linha, se quisermos, do combate político. que é o combate pela felicidade. A política não tem sentido se não for para combatermos pela nossa felicidade. Não quer dizer que o Estado, que as instituições políticas, prometam ou devam garantir a felicidade. Devem garantir, como nós sabemos, o direito de cada um a procurar a felicidade. É sobre isso que fala a política. Dizer isto aos jovens, eu acho que é fundamental. E, portanto, acho que o combate pela cultura é também o combate pela felicidade. É por isso que eu acho que a próxima década vai ser necessariamente a década da cultura. Porque nós estamos a viver num mundo que está a existir a uma ruína, de um sistema financeiro, de um sistema económico. Enquanto nós procuramos caminhos, é bom percebermos que não encontramos esses caminhos se não for ao lado da cultura. Falou da crise. Diz a ciência política que é nas épocas de crise que se fazem as mesmas mudanças e que se movem as massas. Mas a verdade é que neste dia 5 de junho, com a crise que o país atravessa, a abstenção chegou a valores de 40%. Não é, não acho excessivo. Já houve mais abstenção. A questão está na discrença, não é? A questão aí é a discrença do sistema político e na capacidade dos partidos tradicionais transformarem todo o sistema político. Como é óbvio, os partidos têm uma prova a dar e têm que ser mais exigentes. E têm que enfrentar as críticas com grande abertura e têm que, sobretudo, responder a essas críticas. Não se resolvem essas críticas com uma estratégia comunicacional. Resolvem-se com respostas, com respostas concretas. Por isso, quando nós pensamos que a abstenção atingiu esses números, devemos pensar, antes de mais, que podia ser pior. Minha perspectiva é muito positiva. Falamos agora de cultura. O fato está a concorrer ao património material da humanidade. Está positiva? Acredita? Acredito, porque acho que o fato é uma manifestação cultural, de facto, que merece essa distinção. Mesmo as pessoas que não gostam especialmente do fato, compreendem que a especificidade, a singularidade do fato, digamos, merece essa distinção. Eu espero, sinceramente, que a candidatura seja uma das vencedoras e seja distinguida nesta madrugada. Acho que, como eu disse, mesmo as pessoas que não gostam do fato devem reconhecer o papel absolutamente decidido do fato para a identidade nacional e, portanto, para o património da humanidade. Mas o que mais gostaria nos traz desta classificação? Sabe o reconhecimento de que temos valores essenciais. Quando nós, às vezes, nos perguntamos, bom, o que é que nós ganhamos com a exploração de património da humanidade para uma região, para uma cidade, para um monumento, não é? E nós temos já uma grande rede, quer de monumentos, quer de regiões, que têm essa distinção. O que nós ganhamos é o conhecimento de uma especificidade. Hoje, em dia, por exemplo, a ligação entre a cultura e o turismo é uma ligação óbvia. E hoje, o turismo, digamos, em Portugal, não é o turismo de sol, o turismo de praia. Ou não se reduz a isso. Reduz-se a oferecermos aos outros como um valor, oferecermos aquilo que é singular, aquilo que é único e que é conhecido pela própria humanidade. Ao visitarmos, por exemplo, a paisagem do Alto Douro, ou a paisagem do Pico, ou os monumentos que fazem parte da rede de património mundial, que é o mar, o que passa, a batalha, a torpe de lá em Jerónimos, nós estamos a visitar a nossa história. E estamos, ao mesmo tempo, a abrir caminhos para o conhecimento da nossa história. Mostrando coisas absolutamente geniais que foram oferecidas à humanidade. Tanto no caminho da paisagem, por exemplo, através dessas duas paisagens que eu mencionei, o Pico, por exemplo, ou o Alto Douro, quer nas cidades, Guimarães, Ébora, Porto, a zona da zona, quer nos monumentos. E no património material, de facto, essa redescoberta do fado dos últimos anos, na última década, é absolutamente explosiva, porque traduz uma vitalidade daquilo que nós vivemos toda a vida a pensar que era a criação do fatalismo lusitano. Mas é uma identidade, é uma marca de identidade. Nós podemos estar marcados pela melancolia do fado, mas não sermos todos melancólicos, não sermos todos derrotados. Isso é que é fundamental. O fado é, na verdade, um emblema, se quiser, da nossa identidade. É o emblema, lá fora, visto como o emblema da nossa identidade. É visto como um dos grandes emblemas, provavelmente para muita gente é o emblema, como para outras pessoas será outro emblema. Eu prefiro dizer que o fado é uma das marcas essenciais da nossa identidade, a canção. Não estenderia a asignação fado, canção, para um universo mais alargado, tem a ver com a noção de destino e de conformismo. Não, acho que os portugueses sabem perfeitamente que o fado é um destino, mas joga-se na música. Agora, na nossa vida, há outras coisas a serem menos aplatidas neste momento. Mas se o fado de ser vitorioso vai ser uma conquista muito importante para Portugal, ou será mais especificamente para a cidade de Lisboa? Não, acho que é para Portugal. Acho que é para Portugal. Deixe-me dizer, acho que é para a humanidade. Porque reconhece também a importância desse género musical, dessa tradição. Será, obviamente, importante para Lisboa, porque marca toda a arquitetura, toda a arquitetura da cidade, marca a história das suas tradições, marca o seu modo de vida mais tradicional. Mas é uma conquista importante, eu acho, o reconhecimento de qualquer género, de singularidade, qualquer género musical, e é disto que se trata neste momento, é importante para o nosso património, para o nosso património de humanidade.